Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei, parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma, você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer E aqui, nesta distância que é tão grande Trancado neste quarto de hotel, eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo, está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno, nem com o inferno, pode se acabar Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você E você para e pensa e quer me esquecer Olha, eu peço Não me esqueça Você é a minha vida Não consigo Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Esses dias sem você Sem você não tenho sono Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Quero te abraçar bem Quero te abraçar bem Quero te abraçar bem Dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Quero te abraçar bem Uma chance sua Nesta noite de lua E você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Por seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me almoçar pro seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me almoçar pro seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me almoçar pro seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me almoçar pro seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Hoje à noite eu sonhei com meu amor Ela estava num vestido todo azul Vinha de braços abertos, bem na minha direção Eu chorei, eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu chorei, eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu saí a caminhar com meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei Eu saí a caminhar com meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse não se empolgue Seu sonho vai terminar Eu chorei E disse ai love Não vá me deixar Eu chorei E disse ai love Não vá me deixar Eu chorei E disse ai love Não vá me deixar Eu chorei E disse ai love Não vá me deixar Eu chorei E disse ai love Não vá me deixar Não vá me deixar Não vá me deixar E disse ai comecei Não vá me deixar